Música Fala galera, sejam muito bem vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar Eu sou Alexandre Castro E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a vitória Do Seahawks sobre os Broncos Na semana 1 Eu queria convidar vocês a lerem os nossos textos no site No rapinasdomar.com.br Texto de domingo a domingo E também tem bastante vídeo novo aqui no canal Então convido a vocês a acompanharem por aqui também Então vamos aqui ver alguns lances que eu separei Para a gente falar dessa vitória A defesa jogou muito bem E um dos pontos foi a comunicação Então a defesa parece estar bem montada Funcionando como engrenagens de um relógio Ao invés de ser um só se destacando Acho que todos se destacaram Aqui essa jogada é um passe desviado Do Ulan aqui em cima O passe não deveria ter acontecido Nix não deveria ter feito esse passe Tinha um safe, tinha um corner ali Mas eu queria chamar a atenção para o outro lado da formação Tem uma trips formation E aqui tem um Dodson, Witherspoon e Brown De ordem esses recebedores E aí A chamada é para tentar criar um conflito aqui Então em tese o Witherspoon está marcando esse cara Ele vem para dentro Em tese era para atrapalhar Quando esses dois correm sua rota por fora Mas a comunicação já está funcionando O Witherspoon passa para o Dodson E aí o Brown e o Witherspoon Cobrem os outros dois que correm por fora Quinta interceptação do Julian Love O Nix também não deveria ter passado a bola aqui Primeiro porque a janela era mínima Segundo porque ele fica a jogada inteira Olhando para o lado esquerdo do campo Então o safety decente Olha os olhos do QB E sabe onde ele vai passar a bola E aqui o Witherspoon Eu acho que ele deveria fazer um drop até aqui Pela chamada Mas ele percebe que ele tem duas ameaças No fundo do campo O Sutton E esse companheiro aqui Que eu não me lembro o nome Mas que vai correr uma rota por aqui E aí Ele Ajuda fazendo um drop Mais profundo Então assim Se o Nix fosse encaixar esse passe Esse passe tinha que ser Pim aqui Para o Sutton Conseguir receber Porque o Witherspoon atrapalhou a janela dele aqui Mas o passe não é bom Não deveria acontecer E o Love vai lá Já estava esperando esse passe aqui Vai lá e faz a interceptação Então Bom para os Seahawks Aqui é outra interceptação da gente no jogo O Hulley mostrando porque ele é um dos melhores corners Principalmente um dos mais rápidos O Sutton vai correr uma rota Para dentro Aqui é uma rota in E essa rota Dá toda a vantagem Para o Wide Receiver Porque Alexandre Pronto Ele fez esse corte Perceba que ele está à frente do corner Então assim O quarterback passa a bola aqui Esse Wide Receiver recebe a bola E ainda tem espaço para correr Mas o Hulley faz isso de propósito Deixa ele à frente Para poder ele não Ser batido por nenhum double move E ele confia que ele tem velocidade Para ultrapassar esse cara na hora do passe E é isso que ele faz Corta a linha de passe E se ele não tropeça aqui Ele ainda corre para Um bom retorno E ainda tem o Julian Love E o Tyrell Dodson Nessa área Então era mais um passe Que o Bonix Não deveria ter feito Essa Defesa funciona muito em conjunto E é muito rápida A gente tem aqui o Bonix Fazendo Um rollout Para Sua direita E aqui o Boi Maff Vai ficar livre Para vir para cima dele E o Javante Williams Sai na rota curta aqui Que é a rota Checkdown E aí o que é que se pede para fazer Normalmente nessas jogadas Nesse momento aqui Ou o Boi Maff É dar uma pancada No Williams Para desacelerar E deixar alguém chegar Ou Ele começa a marcar Ele homem a homem Mas o Maff É rápido E chega para pressionar O Nyx Para atrapalhar Confiando Que alguém Vai guardar Sua retaguarda ali Percebam onde é que o Terry Dodson está Terry Dodson dispara O Witherspoon Sai desse recebedor 84 Para pegar o Javante Williams E aqui o Dodson Já dispara Atrapalhando mais ainda A vida do Nyx Que tem que passar A bola aqui Basicamente jogando a bola fora Aqui um dos meus snaps Mais esperados A Simulate Pressure Ou a pressão simulada Do 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 McDonald's É Aqui É Que é a pressão simulada É quando você finge Que vai mandar Uma Blitz E no fim das contas Só manda 4 No máximo Então aqui Ó Vamos lá Pronto O Snap vai quase acontecer A gente tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete caras Ameaçando Vindo a Blitz Só que acontece Quando o Snap Realmente vem Ele Deixa esse cara Marcando o running back E ele O gênio do mal Mike McDonald's É Dropa os dois Defensive Tackles Esse aqui é o Leonardo Williams E esse é o Jordan Reed Só que assim O intuito dele Não é cobrir ninguém É marcar uma zona Então assim Se esse cara Corta rápido aqui Para uma rota curta Ou esse cara Corta aqui O passe do Nix Tem que ser Por cima desses caras Então Ele acaba demorando Perdendo um pouco de velocidade Daria tempo Para os safeties chegarem Então a única coisa Que esses caras Estão fazendo aqui É ocupar espaço Para impedir Que esse passe rápido Entre E aí O Itros Poderia ter dado Um ângulo melhor Aqui na Blitz Mas faz o Nix correr E aí o Maf Coloca ele para fora de campo E até registra um sec Mais uma Bela jogada Do Seahawks Aqui para o lado ofensivo O Charles Cross Foi um cara Que eu critiquei bastante É Mas teve O melhor jogo Para mim Foi o O melhor jogo Da carreira dele Muita imposição física No jogo corrido Muita força Aqui no No Pass Protection Ele mantém Aqui o jogador longe Com a sua extensão De braço E no final Ainda joga ele no chão Então assim Era essa fisicalidade Que faltava Para o jogo dele E ele mostrou isso No jogo corrido E No jogo aéreo Aqui o Dino Smith Foi interceptado Eu te falo que Ele sofreu um hit Aqui do Do Conor Williams Mas o Conor Williams Ele deu um hit Mas olha onde é que Essa bola está aqui Eu não sei Se ele vai conseguir Conectar o Locket Nessa área mesmo não Então assim A pressão chegou Não deveria ter chegado Mas assim Eu acho que não foi A melhor decisão Do Dino Aqui a gente tem O touchdown Do Kenneth Walker E o Grub Se ajustando E mostrando Que as vezes O simples É a melhor saída Ele coloca O Nixon O Jackson Smith Indigma Aqui perto da linha E O que acontece Essa corrida Vai vir para o lado direito Então Esse Edge aqui Está muito longe Da jogada Então assim Eu não preciso me preocupar Em fazer um bloqueio Tão difícil Nesse cara Porque ele ia ter que ser Muito veloz Para chegar lá Do outro lado Então o que é que ele faz Ele bota o Jackson Smith Indigma Para bloquear Ao invés de ir Para o segundo nível Que é normalmente Que os wide receivers Fazem E libera O Charles Cross Para realmente Anular esse linebacker Aqui Ademais Ele chama Um pull De cada lado Nessa power Aqui O nome dessa corrida É a corrida power E O O O Cross Já matou Aqui o jogador Jogou ele no chão E o Walker Faz os cortes Aqui E consegue Esse belo Touchdown Aqui Que não tirou Ali nenhum Buraco Aqui a split zone Essa que ele usa Muito A gente já falou Algumas vezes Sobre ela O tie End Vem do lado Contrário Da jogada E tem que abrir Esse gap entre ele e o left tackle e aí ele vai precisar bastante do Charbonnet na semana que vem aqui é a jogada da partida o McDermott explicou que eles foram para esse lance porque nos analytics lá, nas análises que eles fizeram achavam que um pouco mais de um minuto seria tempo suficiente para os blocos marcarem, então assim era melhor tentar matar o jogo aqui os Seahawks vão chamar um conceito mesh então são duas rotas cruzando o campo aqui nessa zona intermediária e o Dino conseguiu uma janela meio estranha mas conseguiu, eu acho ainda que ele poderia ter colocado esse passe sei que a pressão chegou aqui, o Forsyth saia dando a pressão mais uma vez acho que poderia ser um pouco mais por cima para dar espaço para ele correr mas de toda forma a recepção do Lockett foi coisa de maluco só mostrando quão monstruoso ele é e aqui nos deu a vitória é isso pessoal espero que vocês tenham gostado domingo tem Seahawks e Patriots um grande abraço e Go Hawks go Hawks go Hawks go Hawks